E aí, galera! Beleza? Lipe Imperador trazendo mais um vídeo pra vocês pra mostrar que a M4 está dentro do metinha. Sim, meus amigos, da mesma forma como a Iso está dentro do meta, a M4 vai se encaixar todos os rifles de assalto com pouco recuo e também com dano aceitável. Estão dentro do meta, já que tiveram muitas armas que foram nerfadas, principalmente agora com o novo mapa de Ashikiaizen. Então, essa arma aqui está completamente dentro do meta pra você se divertir dentro da ilha. E eu vou trazer pra vocês uma gameplay utilizando a minha classe de M4. Então, sem perder mais tempo, já esmaga o botão do like e vou te mostrar a classe da M4 pro vídeo de hoje. Vamos lá, meus amigos! Esta aqui é a classe da M4 pra ter um pouco mais de Bullet Velocity. Vou fazer outra alteração pra vocês, caso você queira ter uma arma mais na mão ainda. Essa daqui, meus amigos, primeiro passo, você vai colocar o cano Hightower 20 polegadas, primeira vez recuo em 45, apontar a mira em 35. A mira é a sua preferência. Eu estou utilizando a OPV4 com longe do rosto e velocidade da apontar a mira no máximo. A ceifadora é muito boa. Por quê? Porque ela tem esta aqui. O importante para o MW2, estabilidade do recuo. Isso aqui te ajuda muito. Então, você coloca estabilidade do recuo em 70 OZ e velocidade da apontar a mira em 34. E, por último, aqui são duas opções. Para você ter Bullet Velocity acima dos 1000, traz o Handbringer D20. Você ajusta para a velocidade da apontar a mira em 26 e você deixa aqui mediano mais 6 no máximo. Tá? Esta aqui é para você ter um Bullet Velocity, você sentir a arma batendo nas longas distâncias. Se não, você quer uma arma mais zero recuo, então você coloca o comodo pesado, porque o pior dessa arma é o horizontal. Então, você regula a estabilidade do recuo em 73, controle de coisa da arma em 32. Esta aqui é outra opção para ela ser zerada de recuo, até ter um ADS mais rápido. Vou trazer uma gameplay utilizando esta belezinha aqui na ilha de Ashika, porque todas as armas agora com pouco recuo e bastante dano, você vai conseguir utilizá-la. Esta arma gira em torno de 900 de TTK, as longas distâncias ao infinito, mas de close range até 30 metros, ela vai conseguir 634, menos até do que a ISO. A ISO tem 640 nos primeiros 30 metros. Esta aqui tem bem menos. E como os engages da ilha são bem pertinho, você vai utilizar bastante este TTK super baixinho. Então, meus amigos, estou ao vivo agora em twitch.tv barra do imperador para tentar mais um assolo no que ontem eu consegui 3 vitórias seguidas e a gente vai tentando até a gente conseguir. Não é um desafio fácil. Você viu que eu já trouxe o react do Huskers conseguindo plantar a bomba depois de vencer 5 seguidas. O cara está aqui em cima, se você não viu, o vídeo está muito legal. Eu fiz um react explicando passo a passo o que foi o que aconteceu. Não perca. Está com mais de 15 minutos de média de visualização, então a galera ficou do começo ao final, porque a galera curtiu pra caramba o react que eu fiz. Então, se você não viu, passa lá. Então, dito todos os recadinhos, vamos conferir a partida. Boa, vai. Tempo de remobilização acelerada. Boa, vai. Está de volta na luta. Bom trabalho. Boa, vai. Boa, vai. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Tudo pra lá. Tô marcado. Alvos da caçada definidos. Acabem com eles. Bante inimigo no ar. Costa, costa, costa. Vínculo marcado. Costa tem. Valeu. 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 Para aqui, não toque! Aqui. Ele entra. Aqui. Tô. 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 Derrubei-o, filho da fuga. Cuidado agora, a resurgência vai acabar. Ponte inimigo na área. Ponte inimigo na área. Perdi. Ponte inimigo na área. Ponte inimigo na área. Mãe, o cheiro aqui. Ponte inimigo na área. A liquidação acabou. Ajustando os preços. Sem movimentação. Alguém marcado. Alguém marcado. Alguém marcado. Alguém marcado. Eu ganhei dois e morri para o outro. Seu companheiro está de volta na busca. Alguém marcado o inimigo. Alguém marcado. 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 Alguém marcado.